E em comemoração ao dia do biscoito, a gente preparou essa torta de limão maravilhosa. E para esse dia tão especial, a gente tem duas convidadas maravilhosas que vão cozinhar hoje aqui com a gente, que é a Tite e a Taeme. Oi gente, estou adorando esse convite, estou louca para provar essa torta de limão. Olha, já estou aqui salivando. Oi gente, tudo bem? Estou muito feliz pelo convite, muito feliz de fazer parte do dia do biscoito, que eu gosto tanto e ainda mais se tratando de uma sobremesa que, gente, é uma das minhas favoritas da vida. Para começar essa receita, a gente vai fazer a massa e a massa é muito fácil de preparar. Aqui eu estou com biscoito maisena e eu vou bater aqui no processador. Bolacha triturada, a gente volta para o mesmo tigela ou bom. E entra com a manteiga derretida, né? Taeme, você que entende tudo de música. Conta para a gente o que combina com essa receita. Bom, falando em limão, não tem como não lembrar da música Meu Limão, Meu Limoeiro, né? Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda... Essa música é bem antiga. Ela foi escrita nos anos 30, para vocês terem uma ideia, mas ela passou a ser conhecida nos anos 60. Por volta dos anos 60 foram vários intérpretes que gravaram ela, mas ficou bem conhecida na voz do Wilson Simonal. Sensacional! Não faz ideia que tinha sido o Wilson Simonal que tinha estourado essa música. Eu adoro um bem que não tem dele. Bom saber demais que foi ele que estourou. Olha, falando em música, não teve nenhuma que lembrou Limão especificamente, mas lembrou toda vez que eu ataco de DJ, eu coloco uma música específica que assim eu canto em plenos pulmões, que é Total Eclipse of the Heart. Como é bom cantar essa música. Farofinha pronta, pega uma forma de fundo falso e entra com a farofinha. Pressionar com as mãos até grudar bem. Massa da torta pronta, agora a gente leva para o forno por 15 minutos para dar uma assada a 180 graus. Essa variedade de bolacha, biscoito que a gente tem, né? Recheada, água e sal, maisena, enfim... Tantos que eu amo por sinal, deve ter sido um grande desafio aí decidir pela receita a fazer hoje, né? Mas torta de limão é tudo de bom. Meninas, o recheio é fácil demais, então bora começar que eu juro dois minutos e está pronto. Leite condensado, creme de leite de caixinha, suco de limão e gelatina, em color, já derretida. Agora a gente bate tudo por três minutos e é isso. Pronto. Ai, lindo! Já sou 15 minutinhos e ficou cinco minutos fora do forno para ela esfriar e a gente poder entrar com o recheio. Bem sensacional. Depois eu quero um pedacinho aí, não posso passar a vontade, vocês sabem, né? E agora é só a gente levar para a geladeira por três horas e aí fazer o marshmallow por cima. Está na hora da gente finalizar a nossa torta de limão e para isso a gente precisa bater um merengue, fazer aquele suspiro lindo e maravilhoso para cobrir a torta. Eu vou fazer o merengue suíço, que para mim é o mais fácil e prático. A gente precisa de claras e uma xícara de açúcar. Misturar primeiro e colocar isso em banho-maria para aquecer. Vou tirar. Coloco essas claras aqui e deixo bater entre cinco a dez minutos. Coisa mais perfeita do mundo. Olha esse pico lindo. Meninas, para vocês aí em casa e para vocês que estão assistindo, é biscoito ou é bolacha? Sempre tem aquela polêmica, né? Dia da bolacha, né? Acho que dia do biscoito abrange só algumas áreas aí desse Brasilzão. Lá no Rio Grande do Sul, de onde eu vejo, é bolacha. Não interessa se é recheada, se não é. Para mim, depende do referencial, na verdade. Biscoito, lá no Sul, onde eu fui criada, a gente sempre falava relacionado a polvilho, biscoito de polvilho e tal. E quando se trata de bolacha, é bolacha para a gente. Sabe, bolacha recheada, bolacha assim, bolacha assado? É bolacha. Falando um pouquinho de filme, não sei se vocês lembram do Alice no País das Maravilhas, que toda vez que ela comia biscoito, ela encolhia, tipo eu. Ai, queria tanto ter um biscoitinho para ficar bem pequenininha, ficar bem encolhidinha e entrar naqueles lugares ali, assim, só para às vezes ouvir uma coisinha, sabe? E voltar. Tadá! Tadá! Olha que torta, maravilhosa. Tá linda demais, né? Agora é só o quê? Provar. Vambora. Nossa, que perfeição. Se não é uma torta verdadeira de limão, maravilhosa, com essa massa crocante de biscoito, é a receita perfeita para esse dia do biscoito, gente. Taeme, essa é para você. Eba! Eba! Que delícia! Lembraram de mim. Olha isso, gente! Que linda! Deve estar muito boa a cara. Galera, mas peraí, eu não ganho. Calma, Titi, que a próxima receita é sua. Prometo. Taeme, peraí que a gente vai provar juntos. Bora! Hummm! Deliciosa! Querem um pouquinho? Gente, espero que vocês tenham gostado. Usem a criatividade de vocês, podem trocar o biscoito ou a bolacha, do jeito que vocês quiserem falar, né? E é isso, a gente se vê na próxima receita. Exatamente! Beijo! Um beijo, espero que tenham gostado. Tchau, tchau!